Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a nossa live de hoje, hoje nós vamos conversar sobre adolescência e TDAH, o pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, bom dia, boa noite, a galera que está chegando, se alguém puder me dar um retorno de áudio e vídeo, se vocês estão conseguindo ouvir o som, eu vou ver se eu consigo acompanhar vocês aqui, hoje nós vamos conversar sobre adolescência e TDAH, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem participar da live com os comentários, é só vocês escreverem, ok? Eu vou me apresentar então, boa noite, eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, trabalho aqui no Japão com atendimento a crianças, adolescentes com dificuldades de aprendizado, transtornos e distúrbios e venho aqui no Portal Mi para a gente conversar sobre neurodesenvolvimento infanto-juvenil. E seguindo a nossa série de lives sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, hoje nós vamos conversar sobre o TDAH na fase da adolescência. Então, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, eu vou tentar abrir aqui a página do Portal para eu conseguir ver se aparecem para mim os comentários, deixa eu tentar ver por esse aqui. Gente, se alguém puder me dar um retorno só de que vocês estão conseguindo ouvir, para eu poder continuar, porque eu não estou conseguindo ver as mensagens, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre o transtorno nos adolescentes, como que isso... Como que é a vida, como que eles passam por essa fase, né? Convivendo de uma maneira... A gente procura fazer que seja de uma maneira harmoniosa com o TDAH, tá? Gente, eu ainda não consegui ver se... Não consegui encontrar a live, só um instante. Então, enquanto isso, pessoal, vou pedir para vocês curtirem a página do Portal Mie, curtirem a página da Neuro Kids, compartilharem a live, para ela chegar aí num número bacana de pessoas que precisam saber, ou que tem alguma criança ou adolescente nessa facitana, passando por esse momento, para que essas informações possam chegar. Hoje, não, o negócio não está ainda, não. Mas vamos lá. Então, eu não vou conseguir ver as mensagens, pelo jeito, mas eu vou conversando, qualquer coisa eu respondo vocês depois, ok? Deixa eu ver aqui no... No meu inbox para ver se ele aparece aqui. Vamos ver. Bom, então, vamos lá, gente. Quando as crianças passam por esse período da primeira infância, e aí eles entram na fase da adolescência, e aí a gente tem toda uma questão já de mudança de comportamento, que é esperado para os adolescentes típicos, né? Porque a gente fala que não tem nenhuma condição do desenvolvimento. Nós passamos pela fase da adolescência, nós passamos pela... Chegamos na fase adulta, e por vezes, muitas das coisas acabavam sem uma resposta correta, porque muitos não foram diagnosticados com o TDAH e chegaram na fase adulta. A gente tem trazido esse assunto também em algumas lives, né? Dessa questão das pessoas não saberem que tem o TDAH e só descobrirem depois, quando já estão aí na fase adulta. Porque acaba tendo uma adolescência conturbada, mas não se sabe o porquê, né? Então, como acabou passando por esse período, sem saber o que que tinha, e às vezes achava que era só um adolescente mais inquieto, ou uma adolescente mais quietinha, né? Porque nós vamos falar sobre esses dois tipos de comportamento que aparecem, né? E que são muito característicos dos adolescentes com o TDAH. Então, hoje a gente vai falar também sobre isso, né? E aí, o que é bom da gente saber? Que não existe um padrão específico, não existe nada que determine e que fale que o comportamento do adolescente dentro do TDAH é assim, 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 tá? Não existe um padrão pré-definido de comportamento desses adolescentes. Por quê? A sintomatologia, os sintomas do TDAH, eles não mudam, né? A não ser que você esteja com medicamento, seja medicado. E aí, enfim, tem algumas questões aí que consegue dar uma regulada. Gente, eu não tô conseguindo ver se tá subindo mensagem, tá? Então, me desculpem de eu sair falando aí e não conseguir ler. Deixa eu tentar acessar a página do portal aqui pra ver se aparece alguma coisa. Mas, enfim. Tá, achei vocês aqui agora. Deixa eu... Ai, Ricardo, obrigada, apareceu. Tá dizendo que o som está ótimo. Bianca aqui outra. Obrigada, o som tá ok. Alice, boa noite, um beijo. Minha neuroamiga, seja bem-vinda em mais uma live. Vanessa Mitico, boa noite. Pessoal, agora eu tô vendo vocês. Pode escrever que agora a gente vai conseguir conversar. Sejam todos bem-vindos, tá? A live de hoje. E voltando aí a nossa questão de não existir um padrão que defina esse tipo de comportamento. Porque ele vai variar muito, tá? Os sintomas, eles são basicamente os mesmos. A questão da desatenção, da hiperatividade, o hiperfoco. Eles permanecem também durante a fase da adolescência. Mas, às vezes, acaba tendo um pequeno agravante que é por causa dos hormônios. E a gente vai falar sobre isso também hoje. Tá? Então, assim. Quando a gente passa pra infância, a gente acha que é um pouco difícil. Principalmente pela hiperatividade que é muito presente nos pequenos. Quando chega na fase adulta, ela vai dar uma diminuída. Mas, em compensação, vão surgir outras questões. Né? Alice Murakami, boa noite. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos aqui já no nosso bate-papo, na nossa conversa. Sobre a turminha aí dos maiores. E essa passagem pela adolescência. Então, assim. Uma boa notícia é que os adolescentes, eles têm a hiperatividade bem menor. Né? Então, é algo que fica mais reduzido. Então, eles meio que conseguem ter um controle maior em relação ao desenvolvimento do corpo. Tá? E essa hiperatividade, eles conseguem saná-las de uma forma que isso não os prejudique tanto na escola. Né? Enquanto eles são pequenininhos, fica bem mais difícil conseguir. Mas, na fase da adolescência, eles conseguem se controlar um pouco mais. Porém, chega aí uma determinada carga extra. Porque a gente sabe que o cérebro do TDAH já é um cérebro extremamente motivado, estimulado. Ele trabalha muito pra fazer coisas que pra gente manter foco, manter atenção, parar. Pra nós é muito fácil, pra eles é tudo muito difícil. Então, eles já têm uma sobrecarga aí de funcionamento. A gente pode meio que falar assim. E ainda chega a questão da entrada da adolescência e as questões hormonais. Né? Então, os meninos e as meninas começam a passar por um processo aí de informação física. Né? Que vai chegando durante a fase da adolescência. E que ajuda a contribuir aí com essa desestabilização em relação a emoções. Né? Então, às vezes, eles ficam mais irritados. Eles têm menos paciência pra algumas coisas. Já não sabem lidar com todas essas questões do corpo. Né? Pela mudança em relação à própria puberdade. Né? Faz parte. E ainda eles têm que lidar com todas as questões do transtorno. E aí dá uma dificultada em várias áreas. E aí hoje a gente vai falar quais são as áreas que ficam afetadas. E o que que os pais podem estar fazendo pra ajudar esses adolescentes a passar por esse período. Porque assim como a infância é um período. A adolescência também vai passar. E a gente vai chegar na vida adulta aí de uma maneira. Vamos tentar chegar na vida adulta de uma maneira um pouco mais tranquila. Tá? E aí então como é que... Por que que não tem um padrão de comportamento desses adolescentes, sendo que todos têm o transtorno? Então, teoricamente, todos deveriam ser mais ou menos ter o mesmo tipo de comportamento. Por que que não tem? Vai variar muito de qual tipo de TDAH que esse adolescente tem. Tá? Então se ele... Daqueles três tipos que nós conversamos aí nas lives anteriores. Em qual que ele se enquadra? Qual é a idade desse adolescente? Qual é o gênero? Se é menino ou se é menina? O tipo de TDAH que ele tá? Como que tá essa situação familiar? Tá? Inclusive se é filho mais novo, se é filho mais velho, se é o filho do meio. Tudo isso também interfere nesse comportamento desse adolescente. Tá? Questões de relacionamento. Então se ele tem apoio ou não de amigos. Se ele tem o apoio ou não da família. Isso tudo também meio que pré-determina o tipo de comportamento que esse adolescente vai ter. Tá? Então ele... O social, né? O entorno dele, aonde ele está, aonde ele vive. Ajuda, contribui ou não pra uma adolescência saudável. Tá? Então... Ou então também o caso se ele tem algum outro tipo de transtorno. Então se vem aí um transtorno de ansiedade ou um TOD. Se tem algum outro tipo de transtorno como comorbidade. O comportamento desse adolescente vai ser diferente também. Tá? Então são essas diferenças aí que faz com que a gente consiga perceber como que esse período vai ser. Se ele vai ser tranquilo, se ele vai ser um período mais conturbado. Se esse adolescente precisa de um processo terapêutico. Se ele precisa de um acompanhamento ou não. Ou se ele vai conseguir passar por essa fase sem ajuda, sem auxílio. Tá? Então são esses itens, né? Que fazem com que a gente consiga saber e ter uma ideia de como que vai ser a adolescência desse indivíduo. E aí o que que acontece? Eles passam pela infância e chegam na parte da adolescência e chegam com essas questões todas em relação aos desenvolvimentos de corpo. E aí esses hormônios que já vem aí falando muito mais alto. Vem bombando, né? Eles contribuem pra baixa falta, né? Pra baixa atenção. Então eles já são desatentos e eles passam a ser um pouco mais, né? Eles acabam tendo uma concentração muito menor justamente pela falta de atenção. Então também ajuda, eles contribuem pra que eles tenham problemas na escola. Questões escolares ficam muito comprometidas. Então é normal, é meio que a gente já espera, a gente terapeuta já espera um rendimento escolar mais baixo. Uma questão de notas mais baixas. Então a gente sabe que vai ter um prejuízo na questão da escola, na questão do desenvolvimento escolar. Então a gente meio que já espera nessa fase da adolescência e isso acaba acontecendo mesmo. São tantas questões que eles precisam lidar que eles não conseguem entender e conciliar todas essas informações. Então acaba sempre aí alguma das áreas sendo comprometidas. Quando a gente atende um adolescente que chega e tem vários setores, né? Várias áreas com comprometimento. Seja ele emocional, seja ele escolar. Aí fica um pouco mais complicado e aí só a família não vai conseguir dar conta do recado, vamos dizer assim, né? Porque acaba tendo outras questões que a gente precisa de uma equipe mesmo pra estar auxiliando, tá? Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda. Alice é de boa noite. Estou acompanhando aqui do Brasil. Seja bem-vindo. Bom dia pra vocês. Seja bem-vinda à nossa live. A Vanessa também. Vanessa, um beijo pro pessoal do Brasil. Cristina, da Chiquetosa Quadros. Boa noite, Cristina. Pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Nós já começamos a falar aí. Alice, querida. Começamos a conversar sobre a adolescência no TDAH. Agora eu consigo ver as mensagens. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode mandar que eu consigo ler, tá? E eu consigo responder também. Então, voltando aí pro assunto. Quero só aproveitar a galera que tá aí. Pedir pra vocês curtirem e compartilharem a página do portal Mie. Curtir e compartilhar a página da NeuroKids, que é a minha página. Lá vocês têm algumas informações sobre neurodesenvolvimento, sobre desenvolvimento infantil, criação e desenvolvimento de crianças, de filhos. Enfim, vocês acham bastante um material bacana lá. Então, por favor, dá uma verificada lá no NeuroKids.br. A gente tá no Instagram também, Facebook. Vocês encontram as informações aí de algumas coisas que a gente fala aqui. E as lives também ficam salvas lá, tá? E no YouTube também. Então, quem quiser acompanhar aí, aqui tem a galeria das lives. A gente já vem falando sobre o TDAH já faz alguns meses, né? Então, acho que desde quando a gente virou o mês de junho pra julho, nós começamos a falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje, especificamente, chegamos aí na parte da adolescência, né? E estamos aqui e vamos continuar com essa série aí por mais uns encontros, por mais umas lives. E aí, então, a gente chegou com esse adolescente, com todos esses hormônios bombandos, com essa questão escolar comprometida, que acaba sendo um resultado, justamente por causa disso, né? Essa falta de foco de atenção faz e ajuda, né? Faz com que eles, por exemplo, esqueçam de fazer a lição de casa, que eles perdem material, perdem borracha, perdem caneta, perdem livro, né? Na escola, perdem caderno. E aí, isso acaba gerando um transtorno, porque de repente tem uma prova, tem alguma coisa e não tem o material, o livro não tá lá, o caderno não tá lá. E aí, como é que ele vai estudar se o registro, né? O material de registro não está lá. Então, essa desatenção contribui muito pra essa dificuldade escolar, né? E aí, quando a gente tem um problema, uma questão com nota, com desempenho escolar, com desenvolvimento em relação ao aprendizado, a gente acaba tendo, vem junto a questão das amizades. Então, o relacionamento, o grupo de amigos, tudo começa a afetar. E aí, uma questão que nós tínhamos, que era uma questão escolar, que era só de conteúdo, de aprendizado, por exemplo, e desenvolvimento que seja, um desenvolvimento escolar, ele acaba se tornando uma questão emocional de relacionamento. Então, ele acaba levando toda essa frustração em relação ao aprendizado, né? Pra questão de relacionamento. Então, ele não gosta do professor, né? Acaba sendo, ou ele acha que o professor não gosta dele, e aí já vira um entrave, porque quando a gente sabe que não existe uma relação de respeito, de parceria e de reciprocidade entre professor e aluno, o aprendizado fica muito comprometido, sim, né? Isso é mais que comprovado. E aí, ele, por tantas questões, né? De perder material, de não fazer lição de casa, o professor acha que, às vezes, é um desleixo, ou que o aluno está desrespeitando o professor, né? Principalmente aqui no Japão, que a gente tem muito disso, né? Essa questão da gente ter esse respeito, claro, por todas as pessoas, mas principalmente pelos professores. Então, a gente sabe que aqui é um pouco mais difícil. Eles cobram muito mais uma educação meio que cega em relação ao professor-aluno. E aí, as professoras, às vezes, acham que esse tipo de comportamento que o adolescente, que dentro do TDAH tem e está fazendo, é proposital. Então, os professores acham que o aluno é debochado, acham que é desrespeitoso, que não quer saber de nada. E, na verdade, não é isso, né? Se realmente esse adolescente é diagnosticado com o TDAH, de novo, ele não faz essas coisas porque ele quer. Existe toda uma questão aí neuronal, toda uma questão que faz parte, vamos dizer assim, do transtorno, que faz com que ele tenha esse tipo de comportamento, tá? Só que aí, às vezes, o professor não sabe, ou o professor não entende, nunca ouviu falar disso. E aí, até ele entender que existe toda uma questão por trás desse comportamento inadequado, é um pouco difícil, esse aluno já se desmotivou. E aí, ele entra num outro problema que acontece muito aqui no Japão também. Não só no Japão, né? Aí no Brasil, a galera que está no Brasil também sabe que também acontece aí no Brasil. Que é a questão do bullying. Então, esse tipo de comportamento, que até então os professores consideram como inadequado, acaba gerando uma insatisfação do adolescente, sim. Ele começa a ver que a escola não serve pra nada, que o professor não tem uma boa relação com ele, que ele não gosta da escola, que os amigos também não curtem. E aí, a gente tem os problemas que é o bullying. E aí, o que que esse adolescente geralmente faz? Ou ele é a vítima, né? Então, ou ele sofre o bullying, ou ele é o agressor. Ou ele faz o bullying. E aí, a gente tem aqueles grandes problemas, principalmente aqui também, né? Com a questão do bullying e dar aquele rolo todo na escola. Os pais são chamados. E aqui, a gente tem essa questão de que se isso não for resolvido, geralmente os professores e a direção acabam solicitando um acompanhamento terapêutico. Então, pede pra que levem um psicólogo pra esse adolescente fazer terapia, né? Pra melhorar essa condição. Ou então, eles pedem pra que o adolescente não vá mais pra escola, né? Já recebi, já estive alguns casos de adolescentes que estão dentro do TTH. E aí, tinha uma questão de comportamento muito séria, muito grave. Por todas as questões que nós já conversamos, né? Até agora. E aí, o que que a escola fez? Falou, então, não vem mais enquanto você não estiver bem. Exatamente essa fala. Enquanto você não estiver bem, você não precisa frequentar as aulas. E aí, esse adolescente acabou não indo mais pra escola, porque a escola falou pra ela ficar em casa. Então, você fica em casa, tipo, até você melhorar. Se você melhorar, você vai. Se não, você vai ficando aí. E aí, a gente tem um... A gente meio que perde esse adolescente, né? A família não sabe como agir. A escola se exime. E a escola deixa pra lá um assunto que, teoricamente, pra eles, né? Na cabeça deles não é deles. Não tem nada com isso. E o adolescente entra aí num ciclo de ficar em casa o dia inteiro. Sem ter o que fazer, porque ele não estuda, ele não trabalha. E aí, fica em casa fazendo sabe-se Deus lá o quê. Durante o dia inteiro, a semana toda, até os pais voltarem do trabalho, né? Porque a gente sabe que aqui no Japão, os pais trabalham muitas horas. Então, esses adolescentes acabam ficando aí nesses espaços públicos. Então, vai pra uma praça, vai pra um shopping. E aí, acaba passando o dia aí longe da escola e sem ter o que fazer. E aí, eles caçam o que fazer, né? Quando tem essa questão do bullying, como eu falei, que ou ele é a vítima ou ele é o agressor, isso acaba complicando demais o desenvolvimento, lógico, escolar, total, né? O bullying na escola, ele realmente não devia ser praticado. Não tinha, na verdade, nem que existir. Mas, enfim, a gente sabe que existe. E que a gente não pode fazer de conta que não, tá? Porque tem, o que é um outro erro, muita mãe, muito pai, mascara a situação. Muita mãe fala que não é assim, que não existe. Ah, é melhor ficar em casa mesmo. E aí, com esse comportamento, que na verdade acaba sendo um comportamento mais inadequado, mais dos pais, né? Que reforçam o comportamento inadequado desse adolescente. Então, assim, quando a gente tem, né? Eu sempre comento, mas a gente tem criança cuidando de outra criança, né? Um adolescente educando um outro adolescente, não vai adiantar, né? Não vai ajudar muito, porque a gente precisa que o pai, que esse pai, que essa mãe, seja a base para o desenvolvimento desse adolescente. Se ele se iguala, né? Porque a gente tem muitos pais, assim, muita mãe que meio que se iguala ao filho ou a filha. E aí, acho que é uma maneira de tê-los mais próximos, de, ah, se eu for amiga ou amigo dele, ele vai me ouvir melhor, ele vai seguir meus conselhos. Por um lado, até acontece, né? Mas a gente tem que entender que a gente está lidando com um adolescente que tem um tipo de transtorno ali, que ele tem uma dificuldade real de aprendizado, ele tem uma dificuldade real de habilidades sociais que ele não conseguiu desenvolver, principalmente se ele não foi trabalhado desde a infância, tá? Então, se esse adolescente não foi diagnosticado logo cedo e não teve nenhum tipo de terapia, de trabalho, se não foi realizado ali nenhum tipo de intervenção com ele na primeira infância, ele chega com toda essa carga e essa bagagem, vamos dizer assim, na adolescência, e aí chega lá, ela explode, né? Junto com os hormônios, explode, né? E aí, vira aquela confusão e às vezes chegam a turminha lá de 14, 15, 16, 17 anos pra atendimento terapêutico com um quadro, assim, de TTH que a gente precisava pra ontem, não reverter, mas minimizar muitas dificuldades que podiam ter sido trabalhadas antes. Então, quanto mais cedo, óbvio, a gente tiver uma avaliação melhor, quanto mais cedo um diagnóstico médico e clínico, não se esqueçam, tá? Quem diagnostica qualquer tipo de transtorno e distúrbio é médico, tá? Então, só o neuro aí que consegue fazer essas avaliações, esses testes, tudo pra conseguir avaliar se existe, meu ou não, um transtorno ali naquele adolescente ou naquela criança. E aí, a partir daí, você seguir com as ajudas que são necessárias, porque elas vão vir e elas, na adolescência, elas vêm muito mais forte, tá? Como eu falei, eles não têm a questão da hiperatividade tão presente, mas existem as outras questões que ficam mais acentuadas, né? Então, devido aos hormônios aí da puberdade, as dificuldades, os déficits de atenção e concentração, eles se acentuam, eles ficam muito mais fortes nesse período. Então, precisa sim de um cuidado e de uma atenção por parte dos pais, do cuidador desse adolescente, precisa de um cuidado, de uma atenção maior, tá? Por quê? Além do bullying que a gente comentou, além do fracasso escolar, e eles acabam saindo da escola, né? Aqui no Japão, eles são convidados, vamos dizer assim, a sair da escola até melhorar, e no Brasil existe a evasão escolar. Então, o que acontece no Brasil? Esses adolescentes dentro do TDAH, que às vezes não são diagnosticados ou são, e não têm uma compreensão por parte dos professores, da equipe que tá com ele ali, da equipe de profissionais que tá com ele, não têm uma boa relação escolar, comete o bullying ou sofre de bullying, e aí o que acontece? Existe, eles saem da escola por conta própria, né? Então, a gente tem um número de evasão escolar muito grande dentro dos adolescentes que possuíam TDAH, tá? Assim como também existe um número muito grande de adolescentes, as meninas, né? Os meninos com grande dificuldade em relação à droga, a uso de drogas, a uso de bebidas, a vida sexual deles iniciam mais cedo, tá? E aí o risco de gravidez na adolescência também aumenta. A gente tem aí um número razoável de adolescentes dentro do TDAH que são pais e mães nessa fase. Então, precisa tomar muito cuidado, eles enveredam mais rápido pra questão do fumo, então, assim, existem questões que chegam na adolescência, elas se complicam bastante, e a adolescência meio que pré-determina o que a gente vai, como que a gente vai seguir na vida adulta, né? Então, precisa de uma atenção aí mega especial em relação a isso. Ayumi, boa noite. Ayumi, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal do TDAH no Japão, quem quiser saber também, lá tem um grupo aqui no Japão muito bacana falando sobre o TDAH. Ayumi está aí pra ajudar vocês em relação a isso também. Ela disse que sei de muitas que têm TDAH e que estão fora da escola, lamentável isso. Sim, aqui, não só aqui, como eu falei, no Brasil também acontece, lá eles saem, aqui eles são convidados a se retirar, e aí fica complicado, né? Então, precisa ter uma atenção aí dos pais muito grande em relação a isso, pra que as coisas não piorem, tá? Vai causando, Ayumi está falando, vai causando uma série de transtornos e problemas, até mesmo para a sociedade. Sim, no caso do Japão, né? Chegando ao ponto de ficar trancado dentro de casa. HIKIKOMORI. É, exatamente isso. Aí, a gente já tinha, já comecei um pouco antes de você entrar, a gente estava falando sobre isso, né? Que como eles acabam ficando em casa, passam o dia inteiro lá, sem ter o que fazer, e aí, como a gente sabe que, né? Quando a gente não tem o que fazer, a gente caça o que fazer, na verdade. E aí, às vezes, a gente caça o que fazer e o que não devia, né? E aí, no Japão, a gente acaba tendo aqui... Eu acho que fica um pouquinho mais difícil, pela questão de ser, né? A gente está falando o caso de brasileiros, de hispânicos, enfim. A gente já é estrangeiro, né? Já vem de fora, tal. E ainda tem essas questões todas, que não são olhadas, que não são trabalhadas. Esse adolescente fica aí ao léu, fica à sorte, né? Enquanto os pais trabalham, fica muito difícil. E aí, pra gente perder esse adolescente, fica muito mais fácil, muito mais rápido. Bianca, boa noite, tudo bem? Descobri esse ano que meu filho tem TDAH. E na escola não está fácil. E ele tem apenas seis anos. Sim, né? Bianca, nós já vem... Como eu falei, a gente já está conversando sobre o TDAH tem alguns meses. E hoje a gente chegou na fase da adolescência. Então, eles têm a hiperatividade aí na primeira infância. Quando eles chegam na adolescência, isso diminui bastante. Mas existem outras questões que surgem e que começam a surgir. E aí a preocupação, né? Tem mãe que fala assim pra mim, nossa, eu achei que ia passar. Eu achei que fez terapia durante a primeira infância. Sempre teve acompanhado com psicólogo. Sempre teve acompanhamento com psicopedagogo. Levava no fisioterapia pra questão notora. Levei pra fazer psicomotricidade, porque era muito estabanado devido à hiperatividade e tudo. E aí deu uma melhorada, né? Isso são relatos que as mães me trazem. E aí agora chegou na adolescência, a mãe chega lá pra ser atendida e aí fala, eu não sei mais o que faço. E aí essa pausa, né? E essa mudança do corpo, da puberdade que está chegando aí, todas essas mudanças químicas. Porque são mudanças químicas, né? Que acontecem aí nesse cérebro, desanda muita coisa, né? E aí a gente acaba entrando num ciclo que os pais não sabem o que fazer, como fazer e como lidar com aquilo. E o adolescente por vezes já está um pouco mais, eu não diria rebelde, mas ele já está mais convicto do que ele quer ou não quer, né? Então, quando eles chegam pra terapia, tem um terapeuta que acha muito difícil trabalhar com o adolescente. Porque eles têm um pouco mais de resistência, sim, do que uma criança. Eles têm um pouco mais de convicção do que querem ou que não querem. Não que eles tenham razão, né? Às vezes eles não têm razão do que eles pensam ou do que eles querem. Mas eles têm convicção de, por exemplo, eles não querem fazer uma terapia, eles não querem ficar lá uma hora, não querem ter que fazer um teste de atenção e concentração, porque ele acha que ele não foi daquilo. Então, o processo terapêutico com os adolescentes é um pouco mais difícil. Mas é necessário. E aí quando se faz necessário, precisa sim, os pais não podem deixar pra lá, tá? Por que que a gente tem esses índices aí de invasão? A gente tem esses adolescentes que ficam em casa, que se trancam. Ou o adolescente que sai pra rua e sai fazendo um monte de baderno, um monte de coisa errada. Principalmente aqueles que estão dentro do TDAH. Porque não houve uma parceria, uma responsabilidade dos pais em realmente estar junto. Porque precisa, tá? sozinho, eles não vão conseguir. Ok? Então, assim, quando os pais falam, ah, mas ele não tem vontade de vir, não tem vontade de vir pra terapia, tá no horário. E eu chamo e falo que tem que ir ou eu ligo, né? Às vezes, não, muitas vezes, os pais estão trabalhando, mas aí mandam a mensagem e falam, olha, a gente tem terapia, você tem que ir, não sei o que, não sei o que lá. E aí o adolescente vai lá e não responde e silencia os pais, enfim. Mas isso, não tem coisas que não tem que querer, né? Eles precisam dele. E aí você realmente precisa ter uma postura de pai e mãe. Então, fala, olha, é pro seu bem e você vai. É preciso que você esteja lá e você vai ter que ir, né? Então, aí conversa, combina. E aí você precisar de uma orientação em relação a como proceder. Estou aqui, vocês podem me procurar aí que a gente acaba fazendo também orientação à paz, tá? Então, se você tá meio perdido e não sabe como conciliar essas questões com o seu adolescente, vocês podem entrar em contato comigo que a gente faz uma assessoria também pra paz, tá? De orientação à paz. E aí esse adolescente se vê perdido nesse meio de informações que tá acontecendo, mudança de corpo. Então, os meninos têm a questão da pós, têm a questão do crescimento de pelos. As meninas começam a crescer seio, ela tem a primeira menstruação. E aí aquela mudança toda de hormônio bombando ali dentro daquele corpo e daquele cérebro faz com que eles se desregulem mais fácil. E aí eles entram numa adolescência tumultuada por vezes, às vezes um pouco rebelde e os pais ficam um pouco perdidos. Então, o primeiro passo é entender que existe uma dificuldade ali desse cérebro processar todas essas informações. Então, os pais precisam meio que controlar a ansiedade que tem, né? Porque existe, os pais são ansiosos. A gente projeta nos filhos, nas crianças, algo que a gente gostaria de ter sido ou de que eles fossem. E aí a gente olha pra eles com um olhar diferente e esse olhar de cobrança nesse momento da adolescência. E dentro do TDAH, então, não é nada válido, tá? Ele não é nada benéfico. Então, os pais e mães que estão assistindo a live, que tem aí um adolescente em casa, que tá passando por tudo isso que eu falei com vocês agora, quanto menos olhar de pressão, assim, de querer que faça ou não faça determinada coisa, é melhor. Porque eles já estão passando por tantas coisas aí que todo adolescente passa e eles ainda têm o TDAH aí batendo na porta e lembrando a eles o tempo todo que ele tem aí uma condição que faz com que as coisas fiquem mais difíceis, tá? Então, controlar a ansiedade de pai e mãe faz parte do trabalho aí pra saber lidar com esses adolescentes dentro do TDAH, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Nós vamos continuar aí falando sobre TDAH nas próximas semanas. Há um quinzenalmente estou aqui no portal MIR. Quero agradecer ao espaço, quero agradecer ao Júnior, ao portal, pelo espaço pra gente poder estar conversando aqui, estar trazendo informações sobre a neurociência, sobre o neurodesenvolvimento, sobre todas essas questões aí que acontecem dentro do nosso cérebro e que afetam a questão da vida, seja das crianças, seja dos adolescentes, os adultos com qualquer tipo de transtorno de aprendizado ou distúrbio ou dificuldade e a gente consegue nessas lives aí trazendo pra vocês algumas informações pra tentar aliviar, vamos dizer assim? Não aliviar, mas acho que pra tentar ajudar e entender direitinho algumas coisas que acontecem, né? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Então, só pra dizer pra Bianca, né? Que ela tá com um pequenininho de seis anos aí, que ele ainda vai passar por alguns processos de desenvolvimento, mas que o quanto antes você, óbvio, conseguir garantir essas terapias melhor, muitas dessas dificuldades que os adolescentes sentem, se eles têm uma base, uma terapia de base lá logo no início, fica mais fácil, tá? Por quê? Porque a gente consegue ensinar habilidade social pras crianças, pros adolescentes também, tá? A gente também consegue aí fazer uma readequação de comportamento, mais ou menos nesse sentido, a gente meio que consegue, né? Demora um pouco mais com eles pela resistência inicial deles aceitarem o processo terapêutico, deles terem esse vínculo com o terapeuta que tá ali pra ajudar, então a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas é possível também. Ah, então se você tem aí uma criança, um adolescente com 3, 14, 15, 16 anos que tá passando por alguma dificuldade em relação à adolescência, né? Eu e o TDAH busquem ajuda de terapia e que a gente consegue sim ajudar bastante, porém se vocês não fizerem a parte de vocês, né? De ir atrás e de buscar uma ajuda pra que essa melhora aconteça, se tá sofrendo bullying, se tá se distanciando da escola, se tá tendo problemas em relação à amizade, isso tudo são sinais, né? E assim como as crianças, os adolescentes nos mostram muitos sinais, na verdade eles jogam na nossa cara que as coisas não estão bem, apesar, alguns falam, outros não, mas a gente consegue perceber que tem coisa ali que tá errada. Então, pai, mãe, não dá pra, sabe, tampar o olho e falar, ah, não é comigo, não tem nada, ou vai passar. Ah, gente, não passa não, tá? Não vai passar não, por conta, de novo, eles sozinhos, por conta, não conseguem se organizar, tá? Eles não conseguem se organizar mentalmente, planejar, executar as coisas da forma que tem que ser sozinhas, tá? Então, se vocês não estiverem junto aí, depois acontece alguma coisa aí mais séria, que a gente sabe que é aqui, não só aqui no Japão, mas, né, como a gente tá aqui, acaba falando mais daqui, que de jovens aí entrando pro caminho errado e aí sendo preso, enfim. Então, né, vamos tomar um pouco de cuidado aí e ter mais atenção em relação a isso. Aí o homem tá falando, paz, a responsabilidade de todos vocês? Ninguém pode fazer esse papel no lugar se não por vocês. Sim, existem recursos, né, existem ajudas, assim como conversar na escola, como conversar com o professor, tentar ser mais próximo desse professor, conversar com direção de escola, isso tudo ajuda bastante, tá? Porque quando existe um vínculo entre a família e a escola, o adolescente se sente mais seguro, ele se sente mais aceitável, ele se sente, é... É como se ele participasse mais daquilo ali, vamos dizer assim, né? Ele se sente mais... Uma maior interação, ele se sente bem em relação à escola, porque existe uma boa relação entre os pais e o ambiente que ele estuda. Mais ou menos, é mais ou menos isso, gente. Aí o homem tá falando, né, assumam seus papéis e sejam firmes na hora de buscar ajuda para seus filhos. Perfeito, né, como eu falei. Não fiquem achando que vai passar ou que eles vão dar conta disso sozinho. Não vão, tá? Eles não vão porque existem tantas questões aí que não permite que eles consigam... Primeiro que o adolescente já, independente se tem um transtorno, se tem um distúrbio, se tem uma dificuldade... A adolescência, pela adolescência, já é uma fase difícil. E aí ainda dentro do TDAH, com tantas questões aí aflorando e bombando e turbinando esse cérebro, fica muito mais difícil, gente. Então, se não tiver aí um auxílio, um olhar de pai e mãe, às vezes até um enfrentamento mesmo, às vezes precisa acontecer, né, um embate de pai e filho, de mãe e filha, e falar, não, peraí, aí não é o caminho, a gente vai te ajudar, você vai melhorar, e aí pegar a mão, igual quando pega, quando é criança, e leva aí para o caminho certo, vamos dizer assim, é isso que tem que fazer, tá? Gente, obrigado então de novo pela participação de vocês, aí eu não sei se você deixou aí o link do grupo, então se não ainda, se você ainda não deixou, deixo. O pessoal que tá aqui no Japão é bem bacana, vale a pena vocês conhecerem, tem bastante troca de informação ali, tem uns vídeos, umas lives bacanas, e quem quiser saber um pouco mais, conhecer a realidade, tem um grupo da IOMI aí, TDAH no Japão, e aí a página da Nukins vocês também encontram. Eu espero vocês na próxima quinzena, então não na semana que vem, não na outra, a gente tá aqui de novo continuando falando sobre a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se eu não me engano, na próxima semana nós vamos falar sobre TDAH e TOD, transtorno opositor desafiador. Na verdade, se eu não me engano, é isso, portanto, se alguém tiver aí online e puder só me responder, mas eu acredito que seja isso. Então nós vamos falar sobre as crianças que têm esse comportamento de oposição e desafio dentro do TDAH, tá? Eu acredito que seja esse termo que a gente vai falar mesmo. Então eu espero vocês daqui a quinze dias. Alice Murakami, tá falando assim pra gente, pais, conheçam seus filhos melhor que ninguém. Perfeito. Procurem ajuda? Existem muitas opções. Sim, existem muitas opções. Tem muitos tratamentos, muitos centro-terapêuticos aqui no Japão. Seja japonês, seja estrangeiro, ajuda a gente encontra. Seja aqui, seja no Brasil também, tá? Lá também a gente tem os CAPs, a gente tem bastante espaço aí que realiza atendimento pra adolescentes. E é só buscar ajuda mesmo. Não dá pra deixá-los sozinhos, porque realmente eles não vão conseguir. Alice tá perguntando que dia? É daqui a quinze dias, Alice. As lives, é sempre oito e meia, as lives no portal MIA sempre iniciam as oito e meia. E quinzenalmente, elas acontecem. Então, de quinze, quinze dias, eu venho aqui e falo com vocês sobre esses assuntos aí, desenvolvimento, neurodesenvolvimento, infanto-juvenil. Então, tudo que é questão de desenvolvimento, de transtorno, de surto, dificuldade de aprendizagem, autismo, paralisia cerebral, TDAH, e aí vai, né? TOD, todas essas, PC, enfim, todas essas siglas aí, a gente acaba falando, conversando, batendo papo com vocês aí. Mas é às oito e meia, e quinzenalmente. Então, daqui a quinze dias, eu volto aqui no portal pra gente falar. E aí vai ser sobre TDAH e TOD, o que fazer quando acontece? Quando a gente tem aí esse, o que a gente chama de, né? São comorbidades que vem junto com o transtorno. Então, tem algumas pessoas que não vem com uma questão só, não vem com um transtorno só, ele acaba desenvolvendo o outro. E aí a gente tem que trabalhar nas duas questões. Ok, pessoal? Obrigada, então, pela presença. Um beijo pra todo mundo, as meninas que acompanham aí, minhas neuroamigas. Até a próxima quinzena. Sejam todos bem-vindos aí ao grupo da Neuro Kids. Então, quem quiser conhecer e saber mais, vai só ir lá na página. Agradeço ao pessoal do portal Mi, obrigado pelo espaço. Convidar vocês aí todos pra que na próxima quinzena estejamos aqui novamente, ok? Um grande beijo pra todo mundo. Boa semana pra vocês. A Yumi, um beijo. A Yumi tá falando gratidão por trazer esses assuntos aqui. Ansiosa já para a próxima. Obrigada a vocês por compartilharem e estar com a gente. Então, pessoal, bora compartilhar essa live pra que ela chegue aí nas mamães, nas papais, nas pessoas que precisam ter informação de como, o que que podem fazer, como que podem ajudar esses adolescentes aí. Ok? Um grande abraço pra todos e até a próxima quinzena. Tchau, gente!